Deixa eu te dizer uma coisa, você não vai ficar por muito tempo nessa situação, aquieta teu coração, não se desespere diante das provações, olha o que Deus manda dizer para você, Números capítulo 23 versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Eu quero dizer para você que por mais que tudo esteja travado na tua vida, mantenha-se firme, sabe por quê? Deus não vai deixar você continuar nessa situação por muito tempo, ei, quando você não suportar mais é o momento de Deus entrar e agir com autoridade, sabe por quê que Deus não vai deixar você ficar nessa situação? Porque caso contrário, ele também fracassaria na sua vida e ele não volta atrás porque ele não é homem para que minta, se ele diz que vai te abençoar, vai, a vitória na tua vida é certa, portanto vai tomando posse, não é Deus o Senhor absoluto da tua vida? Então hoje ele está dizendo, descansa, então somente confia, eu não vou prometer e não vou cumprir não, viu? Eu não vou falar e deixar de agir não, vou fazer na tua vida, aguarda, aquieta, coloca tua mão no teu coração agora e faça um pedido de oração ao Senhor agora, o que você precisa dele? Eu quero junto com você unir a nossa fé em nome de Jesus. Pai querido, pai de amor, essa pessoa chegou aqui tão desanimada, pai, dizendo, Senhor, será que eu não vou sair desse deserto? Será que eu não vou sair dessa situação? Até quando eu vou ficar aqui, ei? Senhor, haja com autoridade nesta vida, só dessa pessoa chegar aqui, Deus já tá mostrando pra você que eu vi a tua oração, entra com providência, vai quebrando laço, embaraço, vai desfazendo obra contrária, trabalho de macumbaria, feitiçaria, magia negra, oração contrária, espírito de inveja. Em nome de Jesus, pai, tudo aquilo que veio em direção desta pessoa, como maldição, que seja transformada em bênção, em nome de Jesus. Acata o pedido de oração dela, Senhor, e dê a resposta pra ela, pra ela saber que tu és Deus na vida dela. Vai nos comentários, diga assim, ó, eu tomo posse dessa palavra pra minha vida. Dê o seu like e se inscreva no nosso canal da Live da Fé. Todos os dias, Deus tem um encontro marcado com você. Todos os dias, Ele tem uma palavra para o teu coração.